Estava na dúvida se deveria escrever no diário hoje, mas decidi que sim Eu trouxe o Otos para se recuperar na minha casa, aqui conseguimos cuidar dele Espero que ele continue o mesmo quando acordar Já nós... Acho que nunca mais seremos os mesmos Como assim? O que aconteceu, cara? Destruíram a capital no meio, maluco, e explodiu Otos, você acordou Fico tão feliz por você estar bem Pobres habitantes de Advent, estamos aceitando o máximo de refugiados possível Infelizmente as corujas de Advent também estão aqui Strix e seus estudantes estão fazendo um ótimo trabalho Estamos fazendo o melhor possível, mas... Bem... O Asio está no posto de vigia, só que... Ele já está lá há uns dias e não fala com ninguém Talvez ele fale com você, Otos? O cara vai me xingar de tudo que é nome, você é louco, o cara me odeia É a pessoa que mais me odeia no mundo, esse maluco aí E o Getty... Ele... Ele está perto do... Do... Do cemitério Que isso, mano? Como assim? Eu sabia que ele tinha morrido O Getty morreu Não, 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 não é possível O Getty não morreu Não, 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 eu me recuso Estes suprimentos não duraram uma semana Absurdo O Asio fez um trabalho desleixado aqui Estou sendo sutil O conforto é secundário Sobrevivência é a nossa prioridade Sim, senhor Que isso, Strix? Está zica aí no bagulho Ah, Otos É bom ver que você acordou Como você pode ver, estamos tentando lidar com o péssimo estado em que seu mentor deixou a vila É tudo culpa dele, isso Briga com ele mesmo Tá, beleza Então eu quero ir falar com o Getty Mas... Quem é esse? Oi, mano Meu nome é Pip Como você se chama? Mudinho Não consegue falar, né? Não tem problema Vou te chamar de Mano Mano Coruja É um prazer te conhecer, Mano Coruja É um prazer te conhecer, Pip Ô malucoide Ih, não acredito Isto... Isso é muito Não acredito, Otos Deu tudo errado Não posso ficar aqui, velho Foi bom te conhecer, Otos Adeus Não acho que vamos nos ver novamente É o que é isso, Solos Volta aqui Ah, mano Eu gostava tanto dele Eu gosto dos mais trapalhões, mano O Getty tá vivo O Getty tá vivo Poggers Tantas vidas perdidas Eu estava aqui E não consegui ajudar Nada do que conquistamos Teve importância Falhamos Falhamos com todos Caralho Que bad vibe, mano Você acha que o que fizemos daqui pra frente Fará alguma diferença? Pensa bem Os piratas destruíram o Advent Tão facilmente O que podemos fazer? Eu... Eu acho que não pertenço mais a esta vila Posso ficar na sua casa durante um tempo? Preciso sair daqui Ah, Getty Não fica assim, cara Vai ficar tudo bem A gente vai dar um jeito Triste Feio E mal acabado É assim que a gente tá agora, mano Vamos entrar na minha casa, então Ver se o Getty tá aqui mesmo E aí, Getty Vilãozinho Já tá melhor? Já tá feliz? Talvez os outros tenham razão Quando dizem que só estamos atrapalhando Não, não, não Para de pensar isso Senão pode ceder aos seus pensamentos tristes Beleza Vamos atrás do Ásio Agora ver de que ele vai me xingar O maluco vai me xingar de 59 nomes diferentes em várias línguas Um desastre Se os piratas pegarem todas as relíquias, estaremos perdidos Otos Você veio pra cá? Me deixe Não quero te ver aqui novamente Pra que eu vim falar com ele? Eu nem sei pra que eu vim falar com ele, mano Psst Mestre Otos Não devo ser visto por aqui, mas temos que conversar Vamos nos encontrar na sua casa De volta pra minha casa, então, mano Ah, Mestre Otos Mestre Getty Peço perdão por me esconder na sua casa, Otos Não seria muito bom se os habitantes vissem você convivendo com um antigo pirata? A advent foi destruída E não conseguimos impedir Molstorm E os piratas? Por que fariam tal coisa? O Alfonso sabe Cospe, Alfonso Cospe o molho Alfonso? Se você sabe de algo Qualquer coisa que pode nos ajudar contra o Molstorm Poderá nos ajudar a evitar outro ataque em Valle Molstorm Os piratas E eu Fomos todos Fomos criados pelas corujas Criados o quê? Contarei o que eu sei E lá vem lore, backstory Ninguém sabe qual era o nosso objetivo original Provavelmente éramos servos das corujas Usando a nossa força As corujas alcançavam conhecimentos superiores Elas criaram vários modelos para cada função específica Devíamos nos desenvolver Melhoraríamos nossas habilidades em nossas respectivas funções constantemente Mas como você sabe As corujas antigas e o que restou das suas cidades desapareceram Sem a orientação delas continuamos as nossas tarefas Cegamente Durante séculos Malstorm O maior entre as unidades de guerra Liberou sua fúria Construído para a guerra Ele sempre precisou de algo para destruir Ninguém conseguia enfrentá-lo Aqueles que não concordavam com ele foram exterminados Malstorm levou-nos para o céu E nos deu um nome Piratas Com ele Como nosso capitão Navegamos os céus Ficando cada vez Até que finalmente o capitão ouviu falar das relíquias As relíquias são artefatos com um poder terrível Vestízios de quando as corujas antigas estavam em seu auge Para Malstorm Tal poder é irresistível O capitão Malstorm Já encontrou duas relíquias Uma escondida em Valley E a outra em Advent Ai a Lord das Corujas Se obter a terceira e última relíquia Penso que Malstorm será imparável O próximo destino dos piratas Será uma ruína chamada Continente Flutuante Lá em uma antiga estrutura das corujas As mesmas esconderam a última relíquia Que Malstorm precisa Temos que sair de Valley E voar até Strato É lá que encontraremos o Continente Flutuante Certo Otos Você está pronto? Vamos! Carai Vamos arregaçar o Monstorm agora Que eu sei o Lord das Corujas Eu sei o ponto fraco dele Mentira Eu não sei o ponto fraco dele Mas eu sei o que eu tenho que fazer E eu tenho uma missão Ih Caraca O maluco Jesus Olha o babão aí Mas antes disso A gente pode passar aqui na Bucanary, né? Você colocou 858 bonedas Bucanary Excelente E agora a sua surpresa E aí? Eu me lembrei da bugiganga Aqui Parabéns Um chapéu verde Horrível Ei Esse é o meu chapéu antigo É Ninguém se importa Vai, pequena coruja Pode usar com orgulho Eu estou lindo É tão mane... Uau Você está com uma aparência Incrivelmente idiota Ainda tenho outra Tenho mais uma Aqui está Valeu, Boggin Carai Tamo junto Vamos beber essa lama Subida de nível Sim, não precisa agradecer Basta trazer mais saque Agora eu consigo Se liga só Bum Queima, inferno Vambora Socorro Alguém Estou totalmente preso Aqui Olha só Finalmente achamos O irmãozito do menino Ah, que dia feliz Tenho tanta fome Estava prestes a comer meu pé Certo, Altos Você é o especialista Em carregar por aqui Deixarei você Resolver a situação É claro que eu resolvo Olha pra mim Como eu sou lindo Vem comigo, menino Olha como eu segui ele Vamos embora daqui Meu amigão Aí, ó Estarei fora da loja Da bucanary Com meus manos Venha visitá-los Assim que possível Yep Nice Depois vou visitar O meu amigão Let's go Eita, a mamona Tá no crack Perdi meu chapéu Não Não acredito Que eu perdi meu chapéu Cara Ah, não Agora eu estou triste, mano Eu perdi meu chapéu Que situação, hein Eu não sou nada Assim, meu A moeda A moeda Que eu não consegui achar Os guardiões E as máquinas Eu A Egoleus Das corujas Criei tudo Com essa ficha Você terá a chave Venha para o santuário Para ver a glória Das minhas conquistas E aprenda Sobre o erro Que eu criei O erro Que eu criei É lore É ficha da lore O santuário Que ele falou Será que é O templo das corujas Deve ser, né Ou não Não sei Não faço ideia De que santuário é esse Ai O que é isso O sapo Atira O sapo Sumiu Pra onde Que que foi isso, mano Perdi a maior vida Você é louco Aqui tem vários São vários Ai, caralho Socorro Alfonso Ele vira Bolas O sapo Que vira Bolas Socorro Vai, Gary Atira neles Socorro Eles não param De vir Eles não param Isso Morreram Ai Ai, isso me deixa Envenenado Ali tá Bloque Tem muito vento Se eu tacar um fogo Aqui, ó Boom Ok, pessoal Não gosto muito De cavernas escuras E Ouvi dizer que Mosquitos Carnívoros Vivem por aqui Ah, acabou comigo Vamos no escuro agora Eita Nós Ai, não Vamos ter que seguir Os mosquitos Não Eu não gosto disso Fruta que brilha Come ela Ai Ai, aumentei meu brilho Eu quero ir embora Eu não gosto de cavernas escuras Eu sou que nem o Gary Cuidado Cuidado Com o teto Tem espinho no teto Ai, que isso Oi Aqui, ó Nossa, mano Que tensão Odeei Que isso, mano Ai Não É um mosquito Morre, otário Aham Achei um botão Joga o maluco no botão E abre a porta pra nós Vambora Vamo embora daqui Eu não aguento mais Ih, ó os caras aí O capitão ficará contente Quando levarmos esta relíquia Rápido Pegue aí Vamos vazar Certo O que tá acontecendo Ele com medo Ih, Indiana Jones Acabou pra eles Eu vou sair daqui Antes que estragarmos tudo Espera Eu quero muito Encher aquele cara de soco Na fuça Ó, agora tamo numa selva Vai nadar O peixe de cartola Falar Boa tarde, senhor Não Não é possível, não Não, não Ih, não Aí não Aí é paia Como acender as tochas Tem Ai Que isso, mano Tava no escuro Isso aí é sacanagem Acendi Ah, é um bauzeira Let's go Ai, acendei aqui Uma tocha Pera E isso não é um bauzeira Tomei dos mosques Deletados Vem os próximos Aí a gente deleta eles ali Ó, eles fazem filhinha indiana A gente arregaça eles Joguei o Gary, se querer Nossa, um tiro Eu matei geral O último Acabou, né Acabou, né Abriu um buraco Vambora Vamo embora daqui Pelo amor de Deus Ih, carai Que isso What the fuck São os mosquitos sanguinários Acende tudo Vai acender no caminho, mano Estou muito no escuro Morri no escuro Com a minha frutinha Agora eu não vou ficar no escuro nunca Eu tô de fruta Tô brilhante Agora que eu brilho Eu tenho que ir rápido Verão? Pra onde? Pra onde que eu vou? Essa música tá me deixando muito tenso Eu tô muito tenso Aí, é luz Luz, luz Estamos chegando É aqui Agora, antes que minha luz Acaba, pelo amor de Deus Ó É nas relíquias Uau Achei aqui, ó Tira a teia da pedra E vamo em Indiana Jones Corre, meu irmão Corre Ai, tá vindo, tá vindo Muito fácil Hello Abriu um buraco Que isso Chegamos no inferno Eu não consigo comer Eu não consigo comer as frutas do inferno Como assim Então, como assim? Então, vambora, né? Alphonse? Então, achou que conseguiria se infiltrar nos piratas outra vez, é? Você até trouxe amigos Uma corruja ainda por cima Vamos ver se ele consegue voar Depois que eu cortar as asas dele Ei Você não vai tocar em nenhuma pena do Otus Ou... Ou... Ou você vai se arrepender Eu amo a risada desse otário Olha pra esse cara É o Senhor Verdão Eu amo ele, mano Talvez você deveria ter ficado de guarda em velho Certo, Dirk Cala a boca, Twig Você é tão perdedor quanto eles Foi divertido, Twig Mas não preciso mais de você O quê? Não Não, Twig Não O que é isso, mano? Ele acordou Quem é esse cara? O que é isso? Eca, mano Sequência de arranque iniciada Destruir todos os agentes intrusos Não vai me destruir não, meu irmão Ai Tomei O que é isso? O que é isso? O que que tá acontecendo? Não, isso aqui é impossível Tô dando dano na cabecinha No cabeçote Nossa Destruímos Destruímos o cabeçote Ai Tô tomando muito tapa dele, mano Que isso? Ele pegou o cabeçote de volta Aí, lá foi o cabeçote O que que a gente faz? Vamos pular em cima Pulei Não Eu tinha conseguido Finalmente descobrir O que que faz? Nice Agora pisamos aqui, ó Piso uma vez Ai Tá, tem que ser algumas vezes Nice Piso aqui Nice E agora? Agora segunda fase Ui Agora ele toma dano Agora ele toma dano direto Easy game De primeira Não, pera Aqui agora tem fase 3 Ele tá maluco Ah Peguei Consegui Ai Agora a gente bate Não, ele toma choque, otário Trouxão Conseguimos Muito fácil De primeira O Twig, coitado Você Você Não se mova Ou eu vou atirar Um, aquele cara aranha Ele não parece ser realmente maldoso Se tivesse que adivinhar Diria que ele não sabe em que confusão se meteu Já o Dirk Meu antigo companheiro Prendeu-nos aqui com aquela Coisa Da próxima vez que encontrarmos ele Acho que teremos de Ah, não interessa Vamos encontrar uma saída E agora que a gente tá preso aqui O que a gente faz? O que a gente faz?